É, parece que teve uma reação, acho que do próprio repórter, né, se eu não me engano, ele deu uma segurada na hora que ele ouviu. É assim, é triste, é impressionante a falta de preparo desses caras, isso acontece com muitos dirigentes, os caras vão, e técnicos, assistentes e tal, os caras vão para a entrevista coletiva como se estivesse indo para o bar, não pensam em nada como falar, e aí no caso do Braz, ele vai falando, a história só vai piorando, né, ele vai lá e fala, já é uma pancada horrível, depois, aí ele vem com a história do contexto, ele não entende, ele não sacou que, do jeito que ele, a simples frase dele já é homofóbica, não precisa de contexto, só aquela colocação já é homofóbica, então mostra que ele não compreende nada do assunto, e aí ele vem com a facada no peito, que é a história de desculpas a quem se sentiu ofendido, né, realmente espanta a falta de preparo do cara. O Caminho diz aqui no nosso chat que faltou ele dizer que tem até amigo gay, mas pelo menos ele se desculpou, é, eu já não sei se isso vale mais, Danilo, você pode falar o que você quiser, você desculpa que tá tudo bem? Não é assim também, né? Manual de como piorar a situação, né, ele fala a besteira, para não falar que ficou um sonhante absoluto, deu para ouvir uma risadinha ou outra, Mas muito pouco, né, perto da sala inteira. Era pouquíssimo, ameaçou também uma risada do Espinda ali, depois mudou, deu para ver a cara do assessor de imprensa pensando, meu Deus, falou besteira. Meu Deus, vou ter que trabalhar. E aí, ele volta e tenta melhorar uma situação a quem se sentir ofendido, depois vai vir os cortes, vai vir não sei o que, só faltou falar, daqui a pouco vai começar esse mimimi, é aquele manual todo de como você fazer besteira e fingir que tá tudo bem, pedir desculpas aos que se sentiram ofendidos, falar que é mimimi, falar que não fez nada, o cara claramente tentou ali rebaixar, minimizar, atacar, então, assim, é um negócio surreal, é realmente surreal, não dá nem para entender como o cara acha normal falar esse tipo de coisa numa coletiva de imprensa, assim, não tem nem palavras, Dom.